Música O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra E o verbo se fez carne E habitou entre nós Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Oremos Infundir Senhor vos rogamos A vossa graça em nossos corações Para que nós que conhecendo pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo vosso filho Por sua paixão e morte na cruz Cheguemos a glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo nosso Senhor Amém Queridos irmãos e irmãs Sejam bem-vindos ao Santuário da Mãe Aparecida Seja bem-vindo você que está aqui presente na igreja Seja bem-vindo você que nos acompanha pela TV Aparecida neste horário Horário em que os ponteiros apontam para o infinito E que o nosso coração, nossa mente estão voltados para Deus Hoje nós celebramos Quarta-feira da 22ª Semana do Tempo Comum E temos as intenções Pela viagem apostólica do Santo Padre e o Papa Francisco na Ásia e Oceania Celebramos também o aniversário de matrimônio de Gerson Vânia Carraro E Regilda Pereira Galande Carraro Aniversário natalício de Aristides De Maria José Cardoso Rodrigues Batista Aniversário de Amparo Costa Da cidade de Altos, Piauí E trazemos ao altar do Senhor Os Romeiros da cidade de Altos, Piauí Acompanhando a senhora Amparo Romeiros de Mojimirim, São Paulo E acolhemos neste instante, querido irmão, querida irmã A sua intenção pessoal Diante do altar do Senhor Da Mãe Aparecida Coloquemos nossas intenções Pedidos Agradecimentos A ela elevemos nossa voz Do fundo do nosso coração Apresentemos a Deus Aquilo que queremos rezar Pela saúde Pela recuperação Pela proteção na vida Cada um Cada uma Se apresente a Deus Eis-me aqui Senhor Trago no meu coração Estas intenções A motivação para a celebração de hoje A multidão que se ajuntava em torno de Jesus Não era atraída só pelas curas que ele realizava Mas também pelo seu ensinamento Sua coragem e força E com que transmitia a sua palavra Aproximemos-nos do altar do Senhor Para escutar o que ele tem a nos dizer E dessa forma nos levantar para caminharmos Iniciemos cantando Eu sou o caminho Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou o caminho A verdade e a vida Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs O Deus da esperança Que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Na alegria de sermos encontrados pelo amor de Deus Que se manifesta em Jesus Aproximemos-nos dele de coração sincero Aberto Peçamos perdão de nossos pecados Senhor Que viestes não para condenar Mas para perdoar Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Que vos alegrais pelo pecador arrependido Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Que muito perdoais a quem muito ama Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Tende piedade de nós Senhor Senhor Tende piedade de nós Tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Apresente a Deus a sua intenção neste momento Que traz no seu coração Ó Deus, quisestes que vosso Filho Unigênito Carregasse as nossas dores para mostrar o valor da enfermidade e da paciência humana Atendei benigno as preces em favor dos nossos irmãos e irmãs enfermos Para que, ó, oprimidos por dores, provações ou outros males Sitam-se contados entre os bem-aventurados do Evangelho E saibam que estão unidos à paixão de Cristo pela salvação do mundo Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Não pude falar-vos como a pessoas espirituais Tive que vos falar como a pessoas carnais Como a crianças na vida em Cristo Pude oferecer-vos somente leite Não alimento sólido Pois ainda não ereis capazes de tomá-lo E nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido Visto que ainda sois carnais As rivalidades e rixas que existem aí No meio de vós Acaso não mostram que sois carnais E que procedeis de acordo com os impulsos naturais Quando um declara Eu sou de Paulo E outro Eu sou de Apolo Não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais Pois o que é Apolo? O que é Paulo? Não passam de servidores Pelos quais chegastes a fé E cada um deles exerce seu serviço Segundo o dom recebido de Deus Eu plantei Apolo regou Mas Deus é que fazia crescer De modo que nem o que planta Nem o que rega São propriamente importantes Quem é importante É aquele que faz crescer Deus Aquele que planta E aquele que rega Formam uma unidade Mas cada um Receberá O seu próprio salário Proporcional Ao seu trabalho Com efeito Nós somos cooperadores de Deus E vós Sois lavoura de Deus Construção de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Feliz o povo Que o Senhor Escolheu Por sua herança Feliz o povo Que o Senhor Escolheu Por sua herança Feliz o povo Cujo Deus É o Senhor E a nação Que escolheu Por sua herança Dos altos céus O Senhor Olha e observa Ele se inclina Para olhar Todos os homens Feliz o povo Que o Senhor Escolheu Por sua herança Ele contempla Do lugar onde reside E vê a todos Os que habitam Sobre a terra Ele formou O coração De cada um E por todos Os seus atos Se interessa Feliz o povo Que o Senhor Escolheu Por sua herança No Senhor Nós esperamos Confiantes Porque Ele É nosso Auxílio E proteção Por isso O nosso coração Se alegra nele Seu santo nome É nossa única esperança Feliz o povo Que o Senhor Escolheu Por sua herança Aleluia 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 O Espírito do Senhor Repousa sobre mim Enviou-me a anunciar Aos pobres O Evangelho Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Aleluia Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga E entrou na casa De Simão A sogra de Simão Estava sofrendo Com febre alta E pediram a Jesus Em favor dela Inclinando-se Sobre ela Jesus ameaçou A febre E a febre A deixou Imediatamente Ela se levantou E começou A servi-los Ao pôr do sol Todos os que tinham Doentes Atingidos Por diversos males Os levaram A Jesus Jesus colocava As mãos Em cada um deles E os curava De muitas pessoas Também Saíam demônios Gritando Tu és o Filho de Deus Jesus os ameaçava E não os deixava falar Porque sabiam Que ele era o Messias Ao raiar do dia Jesus saiu E foi para um lugar Deserto As multidões O procuravam E indo até ele Tentavam Impedi-los Que os deixasse Mas Jesus disse Eu devo Anunciar A boa nova Do reino De Deus Também A outras cidades Porque para isso É que eu fui enviado E pregava Nas sinagogas Da Judéia Palavra Da salvação Glória Vó Senhor Meus queridos Irmãos Irmãs Uma oportunidade Boa Para fazermos Uma revisão Refletida De nossa vida De nosso caminhar A luz Da palavra De Deus Sempre quando Nos voltamos Para escutar O que a palavra Tem a nos dizer Descobrimos Tesouros Antes não Pensados Por isso É importante Fazermos Uma leitura Não como se fosse O texto escrito Como uma carta Direcionada Mas como uma Fonte de inspiração Para eu ler A minha vida A luz Do que eu professo Essa É a grande Novidade Que nós devemos Encontrar E que a palavra Nos oferece Ela não é uma Carta escrita Direcionada Deus não vai Falar diretamente Aqui Ele não vai mandar Recado Mas ele vai Inspirar Para que nós Utilizemos O que ele Próprio Nos deu Que é a nossa Inteligência E nossa Capacidade De ler Interpretar E entender E depois Ou acima De tudo isso A liberdade De decidir Olha que maravilha Ele nos dá Inteligência Para entender Compreender E liberdade De decidir Ah mas e se eu Tomar uma decisão Errada Quem é que me inspirou? Você mesmo Ah mas eu sabia Que o caminho Era por aqui Eu resolvi Ir por lá Quem é que fez? Eu mesmo Deus nos dá Incondicionalmente A capacidade De entender E a liberdade De decidir Por isso Alguns momentos O texto vai trazer Uma certa Um apertozinho Um puxãozinho De orelha Para que a gente Acorde Assim como No tempo Em que foram Escritos Os textos Também tinham Esta dimensão Chamar a atenção Opa Peraí Vamos lá Vamos rever Vamos olhar Porque nós Estamos todos A caminho Ninguém está pronto Ninguém está Completo Enquanto aqui Na terra Pisamos Nós estamos Numa escola De preparação Para o céu Ninguém pode dizer Que já está Convertido Que já está Totalmente Entregue a Deus Ou que tenha A inspiração De Deus Para todas As coisas Ou a certeza Plena naquilo Que fala Nós nos inspiramos Para ver Onde Deus Quer nos conduzir São Paulo Aqui nesse Trecho da carta Aos coríntios Ele é bem Forte Incisivo Em nos chamar A atenção Para que não Deixemos Criar Dentro de nossa Comunidade De fé Essa disputa De ideias Passageiras Porque afinal de contas Da vida O que é que Nós levamos Os títulos Que conquistamos As coisas Que compramos Os bens Que possuímos O que a gente Leva No final Da vida Nem o nosso Próprio corpo A gente carrega Para o cemitério Porque quem leva São os outros Não é mesmo? Você já viu Algum defunto Levar o próprio Caixão? Por mais Egoísta Que essa pessoa For Passar pela vida Dizendo Eu não preciso De ninguém Ninguém me ajuda Por mais fechada Que essa pessoa For Ela não leva O próprio corpo São os outros Que levam Então nós não podemos Passar pela vida Com esse Fechamento Naquilo que é meu É meu Se eu não for Compartilhar Com os outros São Paulo Vai chamar mais Atenção ainda Dizendo Olha Não deixe Criar Dentro de Uma comunidade Que professa O caminho Da redenção Na comunhão Não deixe Criar Dentro dessa Comunidade Estruturas De separação Porque quem é O fundamento De todo o nosso Ser De todo o nosso Trabalho Não somos nós A razão De nosso ser De nosso trabalho A razão Da nossa Inteligência O fundamento De nossa capacidade Não é nosso Porque nos Apegarmos Ou criarmos Grupos Estruturas Ah não Mas eu sou Desse tipo E o outro Tipo Não serve Aí você Está dizendo Que você Não acredita Na fé Cristã Porque a fé Cristã Meu querido Minha querida Sinto-te Decepcionar É a fé De um Deus Que acolhe A todos Indistintamente Aliás Na própria Eucaristia Nós dizemos Isto né A palavra Da consagração Tomai Comei Todos Porque o amor De Deus Em Jesus Cristo É para a redenção Não é para a divisão E condenação Estes são os perfeitos Que serão salvos E estes são os mal feitos Que serão condenados Se assim fosse Deus Seria imperfeito Porque teria criado Alguém mal feito Ele nos criou Todos A sua imagem E semelhança Estejamos Onde estivermos Sejamos Como formos Ele Nos deu A vida A partir dessa Compreensão Nós aprendemos A nos cuidar Melhor E não ficarmos Criando Divisões Que são Desnecessárias E pelo contrário Em vez de criar Firmeza Fidelidade Elas criam Fragilidades Porque pode observar Jesus vai falar Isso no evangelho Em outro momento né Todo o reino Que se divide Ele enfraquece E perece Então se você tem Este espírito De se apegar A uma estrutura E Denunciar Condenar Demonizar A outra Cuidado Principalmente Se for da sua Comunidade De fé Da sua igreja Principalmente Porque quem sou eu Quem é você Para dizer a totalidade Da verdade E o evangelho São Lucas Nos apresenta Aqui Uma palavra Muito bonita Que Deve ensinar-nos A sermos Cristãos Jesus Não permitia Que Os demônios Falassem Quem ele era Isso não é para fazer Espetáculo não tá Isso não é para fazer Teatro Isso não é para fazer Comoção psicológica Não Isso é para que nós Entendamos Que a linguagem Do bem Ela pode ser Prejudicada Pela linguagem Do mal E a Nós A medida que Escutamos Acolhemos A palavra De Jesus Temos que Aprender Fazer Calar O mal Esse é A grande Fundamento Da fé Calar O mal Ah Você acha Que deve ser Assim Vai primeiro Bater seu joelho No chão E rezar Para saber O que Deus Quer E não sair Jogando aos Quatro ventos O que você Acha Porque aí Você está Dando voz Ao mal Ah mas eu Não concordo Com isso Guarda no seu Coração E reza Se não for De Deus Não permanece Se não for Querido por Deus Ele não permite Porque você Queria ser Um juiz Para determinar Se deve Ou não deve Cadê a fé Cadê a fé Cadê a fé Onde está Sua oração Porque meus queridos E queridas Todas as vezes Que nós Optamos Por fazer aquilo Que nos agrada Em primeiro lugar Aí nós Corremos o risco Sério Grave De corromper As estruturas Ao nosso redor E a arte Dos espíritos Maus Ou demônios Como são Lucas Diz aqui No evangelho Essa é a arte Então vamos Então vamos pedir Ao Senhor Que nos ajude Em nossa caminhada Cristã A fazer Calar mesmo Vozes que destroem Que dividem Que separam Vozes que criam Divisão Na nossa comunidade De fé Na nossa igreja Na nossa família Vozes que geram Confusão Atrito Vozes que geram Mal estar Muitas vezes Dizendo que está Defendendo O que é bom Mas não se ocupa Em observar O mal que está Provocando Naquele que acha Que é seu inimigo Se acha no direito De fazer Porque O que eu não gosto Tem que ser destruído Voz do diabo A voz de Jesus É Tomai E comei Todos A voz de Jesus É inclusão Quem divide É o mal Como é bom Senhor Deus E Pai Saber que Vós estáis Ao nosso lado E nos amparais Com vosso amor Misericordioso Aceitai pois As preces Que agora Vos dirigimos Ao rezarmos Juntos Senhor Salvai-nos Por vossa misericórdia Senhor Salvai-nos Por vossa misericórdia Tornai Fecunda A ação Missionária De vossa igreja Para que sejam Abundantes Os frutos De vosso reino Entre nós Senhor Salvai-nos Por vossa misericórdia Confirmai Vossos Missionários Na ação Apostólica E Eclesial Para que sejam Sinais De esperança Para vosso Povo Senhor Salvai-nos Por vossa misericórdia Abençoai Aqueles Que trabalham Dedicadamente Com os mais Abandonados Da sociedade E são sinais De vosso amor Junto deles Senhor Salvai-nos Por vossa misericórdia Pai Santo Que a luz De vossa bondade Brilhe sem cessar Sobre vossa igreja Sobre nossa comunidade E nossas famílias E nos alegremos Na certeza De vosso amor Por Cristo Nosso Senhor Amém Com o pão e vinho Ofertamos ao Senhor A nossa vida E nossa missão Você querido irmão Querida irmã Que está aqui conosco Pode fazer a sua oferta Generosa Nesses cofres Que estão aí Junto dos corredores E você que está em casa Pode fazer Através do QR Code Que aparece aqui Ou ligando para 0300 210 1210 O Santuário da Mãe Aparecida Chega até você Porque você cuida de nós Muito obrigado Que o Senhor te abençoe E te guarde Ofertemos a nossa vida Que maravilha Senhor Estar aqui Sentir-se Igreja Reunida Celebrar Apresentando Os frutos Do caminho Do pão e vinho Ofertas deste altar Bendito sejais Por todos os dons Bendito sejais Pelo vinho e pelo pão Bendito Bendito CANNA Bendito 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 Seja Deus Para sempre Bendito 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 sejais por todos os dons Bendito sejais pelo vinho e pelo pão Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre Orar irmãos e irmãs para que o meu e o vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua Santa Igreja Ó Deus, por cuja bondade e vontade transcorrem os momentos da nossa vida Acolhei as preces e oferendas com as quais imploramos a vossa misericórdia Em favor de especial de nossos irmãos e irmãs enfermos Para que nos alegremos com a recuperação Daqueles cuja saúde em perigo agora nos preocupa Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Por vosso amado Filho Jesus Cristo Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes Ele é o nosso Salvador e Redentor Que se encarnou pelo Espírito Santo E nasceu da Virgem Maria Ele para cumprir a vossa vontade E adquirir para vós um povo santo Estendeu os braços na hora da sua paixão Afim de vencer a morte e manifestar a ressurreição Por isso com os anjos e todos os santos Proclamamos vossa glória Cantando a uma só voz Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana, 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 osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana, osana, osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo, fonte de toda santidade Santificai, pois, estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este É o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois O memorial da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai ó Senhor A nossa oferta Suplicantes Vos pedimos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito Nos una Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando Os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Na vossa misericórdia Dos nossos irmãos E irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Concedei-lhes Ó Senhor A luz eterna Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Santos Apóstolos E todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa Amizade A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos os séculos Dos séculos Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Você que está aqui no santuário que vai comungar Pode se aproximar aí das cordas dos corredores Onde os ministros estarão distribuindo a comunhão Você comunga na frente do ministro E você que está aí na sua casa Reze um momento especial de comunhão espiritual Faça sua comunhão e reze conosco a oração de Santo Afonso Amém Eu aceito Teu corpo Senhor Amém Eu aceito Teu corpo Senhor Amém Eu aceito Que te conhece Amém 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 Amém, eu aceito Teu corpo, Senhor. Amém, eu assumo ser pão de amor. Sedentos de paz e alegria, buscamos na Eucaristia a fonte que ao mundo anuncia. Só Deus pode o homem saciar. Amém, eu aceito Teu corpo, Senhor.